Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Carros 1 Mas vocês sabem né, jogando aqui no emulador do PSP e vamos retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos Pessoal, é o seguinte, já fiz aqui vários eventos, eu acho que tá faltando esse aqui agora hein, Tick Boss Battle Que é o último chefão né, Final Race, Corrida Final, derrotei o Boost no último episódio da história Eu acho que agora é o Tick Ricks que nós temos que enfrentar hein galera, será que depois da corrida contra o Tick Ricks O jogo vai terminar? Isso a gente vai descobrir agora porque esse é o evento que nós temos que fazer Tick Boss Battle, Final Race, Corrida Final, já fiz tudo aqui, já fiz né, o Boost foi meu último adversário Acho que o Tick Ricks é o último chefão então, vamos clicar nele pra gente poder partir pra cima Bom, se é Tick Ricks tem que ter Lightning McQueen por aqui, vamos selecionar o McQueen, que é um carro rápido E é o concorrente direto, opa, do Tick Hey, check it out Well, you know, I just figured you might want to get acquainted with the view You know what I mean? You know, cause you're gonna be spending a lot of time behind me In a race, we're gonna be in a race and I'll be ahead of you moving behind me In the race? Is it me? Is it, why are we not getting here? Beleza então galera, vai começar a corrida contra o Tick Ricks, bom, a minha suspeita meio que está se confirmando né Todos os que estão em casa apareceram por aqui, vamos lá, três, tô... Ih rapaz, o Tick largou, largou antes Que coisa, é um carro muito que não respeita as regras por aqui Que coisa, antes de dar a largada, a bandeirada, ele já acelerou e saiu lá disparado Que que é isso? É muito vilão mesmo, hein galera? Foi já pra completar aí a dificuldade maior Galera, é o seguinte, todos os Thundercars estão aqui, estou disputando Beleza, passei aqui, peguei um atalho maravilhoso Opa, calma, 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 calma Bati um pouquinho aqui Eu consegui o atalho, que tá me dando uma certa vantagem Tô colado ali contra quem? É o Wingo, ó, passei o boost aqui Sou o segundo colocado, o Tick Ricks é o primeiro Tô brigando galera, tô brigando muito por aqui Galera, é o seguinte, vamos lá, respirando por aqui Pra gente poder entender o que que tá rolando Entender tudo que tá acontecendo por aqui Eu vou falar uma coisa pra vocês sobre uma teoria que eu já dei Ai, o que que fizeram comigo aqui? Droga, esses tantos de caras estão aqui pra me atrapalhar Ah, tem o atalho, é por aqui, não é? Ó, o boost e o Wingo estão aqui, eu vou passar os dois Eu vou passar os dois Esses carros tunados, delinquentes, estão me atrapalhando aqui Caí pra terceiro, tava brigando pra poder encostar no Tick E já começou roubando a corrida Tem um atalho, né? Eu acho que é aqui, isso, boa, boa Como eu já destruí essa parte aqui, alguém destruiu Tem outro atalho ali galera, tem outro atalho que dá pra fazer também É, vamos lá, vamos buscar essa colocação Já sou o segundo, olha o Wingo me atrapalhando Olha o Wingo me atrapalhando Vamos com calma, vamos com calma Derrapando pra cá, curvando Eu consigo ver o Tick no minimapa Aqui na corrida ainda no visual não dá pra ver Opa, apesar que eu vi ele lá embaixo agora Tô encostando o Tick, tô chegando em você, hein Tô chegando em você Se bobear eu vou passar você Tô 2.70 atrás dele São três voltas galera, acho que não vai dar E apesar que eu tô colado aqui, ó Colado, bati um pouco, ixi Acho que não vai dar mais, hein, não vai dar 2.70, estou na última volta galera É a última volta Olha o Tick ali na minha frente Vamos, vamos, McQueen Vamos, vamos, McQueen Busca isso, o atalho O atalho vai me ajudar O Aist encostou total agora Vai, vai, vai É reta final Push tá ali na minha frente pra atrapalhar Mas não vai conseguir Joguei pro lado Coloquei do lado do Tick, hein Agora é tudo ou nada Relâmpagou o McQueen Vem, vem, vem com tudo Vai McQueen Passei o Tick, hein Complicou Já era, joguei o Tick pra terceiro Acabou Acabou a corrida pro Tick Acabou a corrida para o Tick Bati, bati, calma Calma que tá frenético Tá todo muito, muito Junto por aqui É a reta final E vem relâmpago Mas passei pro fora Será que deu? Deu, ganhei Ganhei O Boost foi o segundo ainda O Tick e Hicks foi o terceiro O Ingo foi o quarto O Snod Road e o DJ Completou aí Desbloqueamos um novo cartão postal Rally Mod For Cabaretto Count E desbloqueamos também O Tick e Hicks Agora vamos ver aqui Maravilha Todos os amigos Do Relâmpago McQueen Por ali junto com ele Continuar então aqui Galera pra gente poder Ver o que vai rolar A partir de agora Vamos ver aqui Só esperar Ai, zerei o jogo Zerei o jogo aqui Pessoal Que coisa maravilhosa Normalmente esses jogos De PSP Game Boy São histórias muito curtinhas Foi assim também Com o Carro Zoom Lá da nossa série De Game Boy Advance E foi assim também agora Carro Zoom aqui Jogando no PSP Então pessoal Seguinte Foi muito gostoso Jogar essa série Apesar de curta Ah, e te falar A série não vai acabar ainda Porque Se eu não estou enganado Ainda tem algumas copas Pra gente poder realizar A história finaliza aqui Mas eu acho que a série Ainda vai continuar aqui Mais alguns episódios Porque temos Copa pra gente poder Fazer Se eu não estou enganado A Copa 3, né Porque a 2 foi combust Eu acho que é isso mesmo Mas pessoal Como eu estava falando Pra vocês Foi muito gostoso Jogar essa série Confesso pra vocês Que eu não conhecia Essa versão De Carro Zoom aqui Do PSP Eu sei que tem Outras versões também De Carros 2 Que vocês me falaram também Me parece que é no PSP Eu não sei agora Eu tenho que relembrar Aqui o que vocês falaram Mas foi muito gostoso Jogar Como eu disse pra vocês Ainda a gente vai ter Alguns vídeos De Carro Zoom aqui No PSP Mas o modo história Acabou Então galera De todo o coração Quero agradecer a você Que acompanha as séries Do nosso canal Desde o primeiro episódio Até o final Vou aproveitar E vou clicar aqui E é gostoso Quando a gente começa Uma série E termina a série Então obrigado Pelo apoio de todos vocês Venci o Tick Ricks Aqui no final E a gente continua Vamos continuar aqui Com outras ideias Outros projetos Beleza galera Então é isso A gente vai se ver No nosso próximo episódio Ah se você não é inscrito Claro se inscreva no canal Pra não perder nada A gente vai se ver Muito em breve Um grande abraço Eu fui Um grande abraço